Um desfecho feliz para uma história que poderia ser trágica. Depois de passar 23 horas sobre o poder de bandidos, o rapaz de 25 anos foi liberado, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a polícia, nenhum valor foi pago aos bandidos, que chegaram a pedir mais de 100 mil reais depois de mais de 8 ligações. A família chegou a sacar uma quantia para efetuar o pagamento. Depois de localizar o veículo roubado aqui no distrito de Moreira César, a polícia fechou o cerco contra os bandidos. Acoados, eles abandonaram a vítima em um atagal na zona rural. O rapaz permaneceu amarrado por pelo menos 5 horas. Esse grupo ingressou na residência com a finalidade de praticar um roubo. Eles acabaram subtraindo diversos aparelhos eletrônicos, joias, relógios e ainda o carro da família, um export. E, visando a possibilidade de ainda ganhar o dinheiro que eles estavam pretendendo, decidiram sequençar um dos filhos da vítima. De acordo com as investigações, os bandidos já sabiam que a família tinha feito a venda de um terreno. Todo o material roubado, entre joias e eletrônicos, foram recuperados no cativeiro. Graças a Deus ela foi encontrada já no decorrer da noite, a salvo, sem ferimentos, em perfeito estado de saúde. A polícia já tem suspeitos e acredita que pelo menos 6 pessoas estavam envolvidas. Um abraço, um abraço.